Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir, muita coisa pra desenrolar Seu rebolado é bem remono e tudo daqui, vamos tirar o dia pra relaxar Que de noite eu te... Tudo legal, Máximo Respeito aqui com as dias de chegar, tá ligado? Máximo Respeito é geral que tá fazendo evento E aí? Ah, com certeza, Robertinho é pre-alta Tu sabe que tu vem catar sete dias, tô na alta Mas tá tranquilo, a verdade é não crua Hoje um homem está aqui, tu não vai pra lua Eu vou fazer o meu rap, é 100% bolado E vou dançar, tu improvisado Tá tranquilo, tu é o JP Mas pra batalha comigo, tu é o PSU ABC Se você é astronauta, se liga, meu mano Você bate de frente, meu braço aqui é insano Na moral, se liga, você é horrível É porque minha rima tá no céu PS1 do seu nível Eu preciso de saco, Betinho Você bateu aqui de frente, mas não é um só caminho Se liga, meu mano, aqui, Galassi Vila Você pega de volta, tá chorando pra vila JP, tu toma o chante no lobo Contra o maior altura, com certeza é maior um tombo Tá ligado? Tu ganha do pequeno Eu faço o meu rap 100% de desespero Desespero é que ele sem calor Você falou de coqueiro, sua rima é um cocô Aí eu não te liga, se arrabregou Você vai fazer o que é que vai ser argumentou Mas tá tranquilo, eu tiro a tua paz A rima que é cofone, tua merda, esse cais Tá ligado? É coleção fetais E vou testar assim, Nelly, até na paz Ah, que valendo a paz Você bateu de frente, mano Só que tu não é sagaz O cocô serve pra tubo É alegrada E tua rima não serve pra nada Yow, 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 o vídeo tá estranhão Yow, 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 aí Tá tranquilo, mano É o JP Então agora eu vou fazer o agulho meu PCD Mas, tu sabe como é, 6,1,1 Tá de 7,2, na verdade é o 7,1 É o 7,1 E na moral, se liga, mano, não é zoom, zoom, zoom Se liga, mano, na moral, onde já se viu Se ela apanhava 100% de Alemanha batendo o Brasil Mas tá tranquilo nessa parada E a Alemanha se perdeu na Olimpiada Sabe como é, o Brasil que já ganhou Mas só que eu vou fazendo essa aula que é do flow Ah, cê falou de Olimpiada Eu te bato, cê passiva das Paraolimpíada Se liga, mano, aqui não é incomoda Não pode essa batalha, vai de cada hora de roda 1, 2, 1, 2, 1 Aê Esse é o mano do backteam Mas se eu não ganhar aqui de mim Cê bateu de frente no fim Só que se liga, seu livro é pequenininho Aí meu mano, cê vai argumentar, cê vai tentar Mas cê vai bater de frente, meu mano não vai ganhar E na moral aqui, você tá omisso Tu vai me ganhar, pois eu tenho que ir na cidade pra isso E eu só se improvisando Eu sou o 507 depois do resfriado Tu tá ligado? Tu tem aí patite Parece o 507 depois do madrancute Tu tá alegre, eu vou até que te zoar Se liga, JP neguinho, agora eu vou matar Eu só sou o meu rap E eu não sou esgote Eu vou te ganhar e decoupá-lo na quente shop Que mal é tech shop? Cê bateu de frente, mano, você faz é punibop Sou 507, tu é MC Jaraque Apresenta MC Nogue Depois do Siraque Mas tá tranquilo que eu só sou o meu rap pra gastar Tu sabe como é Aqui eu não corro de pele Porque a terceira sábio vira a terceira série Terceira série, mané E você bate de frente Porque é de lá que você é Você falou Aqui bagulho e aqui de pele Só que depois dessa batalha cê morre pro ML Vou pro ML e vai fazendo sim Depois dessa batalha tu que parou na UTI E o meu neguinho vai dar lá para o CTI Porque nunca vai ganhar lá do Betinho de VRI Barulho aí, família Pão-pão-pão Ei, ei Barulho deu até Barulho doido Mas aí, são que vai A última batalha da primeira etapa Naquele pique Quem é esse o que ganhou com o JP? Marulho pro JP, por favor Marulho pro JP, por favor Marulho Nessa porra JP Betinho presente JP classificado para a segunda etapa